Você já ouviu falar de Elias, o profeta que desafiou os falsos deuses de Israel e que foi arrebatado ao céu em uma carruagem de fogo? Neste vídeo, vamos conhecer a história de Elias e dos outros profetas de Israel que lutaram pela fidelidade ao Deus verdadeiro em meio a uma época de apostasia e idolatria. Fique ligado! Saudações pessoal antes de prosseguirmos com o vídeo. Peço que nos ajude deixando o seu like e se porventura é novo aqui, peço humildemente que se inscreva neste canal para que possa aproveitar os próximos lançamentos que sairão num futuro próximo. Agradecemos pela sua contribuição, sigamos com o vídeo. Hoje vamos falar sobre Elias e os profetas de Israel. Personagens bíblicos que viveram no reino do norte de Israel durante o reinado dos reis Acabe e Acasias, por volta do século IX antes de Cristo. A Bíblia não revela muito sobre a vida pessoal e familiar de Elias. Apenas que ele era um tisbita que morava na terra de Gileade, a leste do rio Jordão. O nome Elias significa Jeová é Deus. 1. Elias foi chamado por Deus para servir como seu porta-voz em uma época muito difícil da história do povo de Israel, do ponto de vista religioso. No tempo de Elias, o reino do norte havia alcançado sua melhor posição econômica, desde que havia ocorrido a separação do reino após a morte de Salomão. O rei Honri, 885-874 a.C., procurou estabelecer boas relações com as nações vizinhas. Ele casou seu filho Acabe com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos sidônicos. Esse casal introduziu em Israel a adoração ao deus Baal de Tiro e Sidon. Acabe se encarregou até de construir um templo para Baal em Samaria. Nesse contexto turbulento de idolatria e paganismo, Elias foi chamado para lembrar aos israelitas que eles eram o povo do Senhor. O ministério de Elias pode ser organizado em seis importantes episódios. O aviso acerca da seca eminente e seu isolamento. A luta no Monte Carmelo onde enfrentou os profetas de Baal. A fuga para Horebe. O episódio envolvendo Nabote. A profecia acerca de Acásias e sua translação ao céu. Vamos conhecer cada um desses episódios com mais detalhes. O primeiro episódio do ministério de Elias está registrado em 1º Reis 17, quando ele anunciou ao rei Acabe que haveria uma grande seca sobre a terra de Israel como castigo pela idolatria do povo. Devemos lembrar que Baal era o deus da vida e da fertilidade. Logo, tal seca representava um ataque direto à suposta capacidade desse ídolo de controlar as condições do templo. Após essa profecia, Elias recebeu instruções divinas para que se retirasse para o Oriente, escondendo-se junto ao ribeiro de Querite. Nesse lugar, Elias foi sustentado milagrosamente. A água vinha do próprio ribeiro e o pão e carne eram trazidos por corpos. Quando o ribeiro secou, Elias foi enviado à cidade de Sarepta, onde encontrou uma viúva pobre que estava prestes a morrer de fome com seu filho. Elias pediu-lhe que lhe desse um pouco de água e de pão, mas ela disse que só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite e que pretendia fazer um bolo para ela e seu filho comerem e depois morrerem. Elias, então, prometeu-lhe que Deus não deixaria que a farinha e o azeite acabassem, até que chovesse sobre a terra. A viúva confiou na palavra do profeta e lhe deu o pão. E aconteceu conforme Elias havia dito. A farinha e o azeite não faltaram. Além disso, Elias também realizou um grande milagre nessa casa, quando o filho da viúva ficou doente e morreu. Elias orou a Deus e ressuscitou o menino, devolvendo-o à sua mãe. O segundo episódio do ministério de Elias foi a luta no Monte Carmelo, onde ele enfrentou os profetas de Baal e de Acerá, que eram sustentados pela rainha Jezabel. Elias convocou todo o povo de Israel e também os 850 falsos profetas para um desafio no monte, a fim de provar quem era o Deus verdadeiro. Elias propôs que cada lado preparasse um altar, com um novilho sobre ele, mas sem acender fogo. O Deus que respondesse com fogo do céu seria o Deus vivo. Os profetas de Baal aceitaram o desafio e começaram a invocar o seu Deus desde amanhã até o meio-dia, mas não houve resposta. Eles gritavam, pulavam, se cortavam com facas, mas nada acontecia. Elias zombava deles, dizendo que talvez o seu Deus estivesse dormindo ou viajando ou ocupado. Ao meio-dia, Elias mandou que trouxessem água e derramassem sobre o seu altar, molhando a lenha, o novilho e até enchendo uma valeta ao redor. Então Elias orou ao Deus de Israel, pedindo que ele se manifestasse com fogo e mostrasse ao povo que ele era o único Deus verdadeiro. Imediatamente caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e até secou a água da valeta. Todo o povo viu e se prostrou, dizendo, Só o Senhor é Deus. Elias ordenou que os profetas de Baal fossem capturados e mortos no ribeiro de Kizom. O terceiro episódio do ministério de Elias foi a fuga para Horebe, o monte de Deus. Depois da vitória no Carmelo, Elias anunciou ao rei Acabe que choveria sobre a terra. De fato, uma grande chuva caiu, pondo fim à seca. Elias correu na frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. Mas quando Jezabel soube do que Elias havia feito aos seus profetas, ela jurou que o mataria no dia seguinte. Elias, então, temeu e fugiu para o deserto. Ele deixou o seu servo em Berceba e foi andar um dia pelo deserto. Ele se sentou debaixo de um zimbro e pediu a Deus que tirasse a sua vida, pois se sentia cansado e desanimado. Ele adormeceu ali, mas um anjo do Senhor o tocou e lhe deu pão e água. Elias comeu e bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor o tocou novamente e lhe disse para se levantar e comer, pois a viagem seria longa. Elias se levantou e comeu, e com a força daquela comida, ele caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o Monte de Deus. Ali ele entrou em uma caverna e passou a noite. Deus lhe perguntou o que ele estava fazendo ali. Elias respondeu que ele era zeloso pelo Senhor, mas que o povo de Israel havia abandonado a aliança, destruído os altares e matado os profetas, e que ele era o único que havia sobrado e que ainda procuravam tirar a sua vida. Deus, então, mandou que Elias saísse da caverna e ficasse no monte, pois ele iria passar por ali. Elias saiu e presenciou um vento forte que fendia os montes e quebrava as rochas, mas Deus não estava no vento. Depois houve um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois houve um fogo, mas Deus não estava no fogo. Depois houve um murmúrio suave e delicado. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa e saiu da caverna. Deus lhe perguntou novamente o que ele estava fazendo ali. Elias repetiu a mesma resposta, dizendo que ele era zeloso pelo Senhor, mas que o povo de Israel havia abandonado a aliança, destruído os altares e matado os profetas, e que ele era o único que havia sobrado, e que ainda procuravam tirar a sua vida. Deus, então, lhe deu uma nova missão. Ele deveria voltar pelo caminho do deserto de Damasco e ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel, e Eliseu como seu sucessor no ofício profético. Deus também lhe revelou que ele não estava sozinho, mas que havia sete mil pessoas em Israel que não haviam se curvado a Baal. O quarto episódio do ministério de Elias foi o caso de Nabote, um homem que possuía uma vinha em Jezreel, ao lado do palácio do rei Acabe. O rei desejava comprar a vinha de Nabote para fazer um jardim de ervas, mas Nabote recusou-se a vendê-la, pois era uma herança de seus pais. Acabe ficou triste e irritado, e se deitou na cama sem comer. Jezabel, sua esposa, percebeu a sua angústia e tramou um plano para conseguir a vinha para ele. Ela mandou cartas em nome do rei para os anciãos e nobres da cidade de Nabote, ordenando que eles proclamassem um jejum e colocassem Nabote diante do povo. Ela também mandou que arranjassem duas testemunhas falsas que acusassem Nabote de blasfemar contra Deus e contra o rei. Assim, Nabote foi julgado e apedrejado até a morte e sua vinha foi tomada por Acabe. Quando Acabe foi tomar posse da vinha, Elias o encontrou e lhe anunciou o juízo de Deus sobre ele e sua casa, que os cães lamberiam o seu sangue no mesmo lugar onde haviam lambido o sangue de Nabote. E que os cães comeriam Jezabel junto ao muro de Jezreel. Acabe então se humilhou perante Deus, rasgando as suas vestes, vestindo-se de pano de saco e jejuando. Deus viu a sua humilhação e adiou o mal sobre a sua casa para os dias de seu filho. O quinto episódio do ministério de Elias foi a profecia contra Acázias, filho de Acabe, que reinou em Israel depois da morte de seu pai. Acázias caiu da janela do seu quarto em Samaria e ficou doente. Ele enviou mensageiros para consultar Baal Zebub, deus de Ekron, se ele se recuperaria da sua doença. Elias interceptou os mensageiros e lhes disse para voltarem e dizerem ao rei que ele morreria, pois havia consultado um deus estranho, sendo que em Israel havia um deus vivo. Os mensageiros voltaram e contaram ao rei o que Elias havia dito. O rei reconheceu que se tratava de Elias pelo seu modo de vestir, um manto de pelos e um cinto de couro. Ele enviou um capitão com cinquenta soldados para prender Elias, que estava sentado no cume de um monte. O capitão ordenou que Elias descesse, pois o rei o queria. Elias respondeu que, disse, ele era um homem de Deus que descesse fogo do céu e consumisse o capitão e os seus soldados. E assim aconteceu. Caiu fogo do céu e os consumiu. O rei enviou outro capitão com outros cinquenta soldados e o mesmo aconteceu. O rei enviou um terceiro capitão com outros cinquenta soldados, mas este se prostrou diante de Elias e implorou pela sua vida e pela vida dos seus soldados. Então, um anjo do Senhor disse a Elias que descesse com ele e não temesse. Elias desceu e foi até o rei e repetiu a sua profecia, dizendo que ele morreria por ter consultado Baal Zebub. E assim se cumpriu. Acasias morreu e seu irmão Jorão reinou em seu lugar. O sexto e último episódio do ministério de Elias foi a sua translação ao céu, sem passar pela morte. Elias tinha um discípulo chamado Eliseu que o acompanhava em suas viagens. Um dia, Elias disse a Eliseu que o Senhor o mandara ir a Betel e que ele ficasse ali. Mas Eliseu disse que não o deixaria e foi com ele. Em Betel, os filhos dos profetas disseram a Eliseu que o Senhor iria levar o seu mestre naquele dia. Eliseu disse que sabia, mas que se calassem. Elias disse a Eliseu que o Senhor o mandara ir a Jericó e que ele ficasse ali. Mas Eliseu disse que não o deixaria e foi com ele. Em Jericó, os filhos dos profetas disseram a Eliseu que o Senhor iria levar o seu mestre naquele dia. Eliseu disse que sabia, mas que se calassem. Elias disse a Eliseu que o Senhor o mandara ir ao Jordão e que ele ficasse ali. Mas Eliseu disse que não o deixaria e foi com ele. Cinquenta homens dos filhos dos profetas foram e ficaram de longe. Observando, Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas do Jordão que se dividiram e eles passaram em seco. Elias perguntou a Eliseu o que ele queria que ele fizesse por ele antes que fosse levado. Eliseu pediu que ele lhe desse uma porção dobrada do seu espírito. Elias disse que era uma coisa difícil, mas que se ele o visse quando fosse levado, ele receberia. Enquanto eles iam andando e conversando, eis que apareceu um carro de fogo com cavalos de fogo que os separou. Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu viu e clamou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, que não o viu mais. Ele pegou o manto de Elias que havia caído e voltou ao Jordão. Ele feriu as águas com o manto e elas se dividiram e ele passou. Os filhos dos profetas viram e disseram que o espírito de Elias repousava sobre Eliseu e foram ao seu encontro e se prostraram diante dele. Elias foi um profeta fiel e corajoso que defendeu a honra de Deus em meio a um povo rebelde e idólatra. Ele realizou muitos milagres e profecias e foi arrebatado ao céu sem ver a morte. Ele é um exemplo de fé, zelo e obediência para todos nós. Esta foi a história de hoje. Se este vídeo lhe entreteu e contribuiu para o seu crescimento, fé e edificação, peço que nos ajude se inscrevendo em nosso canal e deixando o seu like. Isso nos ajuda muito e edifica o nosso trabalho. Agradecemos e apreciamos a sua audiência e companhia. Desejamos profundamente que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima.